Fala rapaziada, papo reto na voz, vamos começar esse vídeo diferente? Sexta-feira, sabe como é que é, né? Aqui eles piquem, ó, Infinite Laus, moral de sempre, que é uma moral de cria Ai, Calica, que eles piquem, pedi uma moral pra você de cria, irmão Me ajuda aí, mano, tá difícil a plataforma, me ajuda aí Tem condição de tu dar uma moral de cria? Comentar, se inscrever, compartilhar, espanar pra geral que é papo reto na voz, pô Ai, Calica, outra coisa eu vou falar pra você Vamos fazer, irmão, eu quero fazer esse vídeo amanhã e esse vídeo só depende de você, irmão Só vou conseguir se você deixar aqui Tem como fazer o top 5 websérie mais ritmada do YouTube? As top 5 webséries mais ritmadas do YouTube Ai, Calica, tá fazendo efeito, tá fazendo efeito, pai Então, irmão, as top 5, quem você acha que são as top 5? Deixa, comenta aqui O vídeo de amanhã vai depender de você As top 5 que você escolher, eu vou fazer O comentário mais falado nesse vídeo A gente vai botar amanhã e vai falar sobre isso Se você quiser também ir lá no Instagram, fica até melhor Você faz um vídeo, manda pra mim e eu taca aqui Quando eu começar amanhã o vídeo Ai, Calica, vai ficar bicho, não vai? Meu Instagram é papo reto sem mimimi Rapaziada, se você quiser fazer o vídeo falando das webséries As top 5 webséries mais ritmadas do YouTube Faz o vídeo, manda pra mim E amanhã, quando eu começar o vídeo Eu falo de você aqui Se você também tiver um canal Aqueles piques, pai Vamos que vamos Nossa, a meta é melhoria, né? E, rapaziada, não poderia deixar de falar Tu tá vendo a nova websérie? Mano, bagulho tá esculachando, mano É facções criminosas É a websérie do Rio dos Anéis e do Nego Team Tem participações do Monstrão Ih, mano, tem muita coisa por vir Já vai sair o terceiro episódio Semana passada falando sobre a websérie Contra Mão E também na quarta-feira falando sobre O vídeo do Alê, né? Do Amassa, mano Que ele estava na hora errada, no local errado Mas o vídeo de hoje, rapaziada Dá pra falar sobre outra coisa O Monstrão armou a Troia contra Nego Team Ou não armou? Armou ou não armou? Eu acho que armou E vou mostrar pra vocês porque eu acho que ele armou Posso soltar? Vou soltar aqui, como eu sempre faço Eu acho que ele armou Vou soltar aqui Pega Pega a conversa dele, mano Olha a conversa dele Não é a conversa de quem tá armando a Troia? Aqui, pega aqui Enquanto isso, eu vou tomar um gelo Ai, Calica Vou tirar o rótulo A Antártica não me paga Pra anunciar Aí, Antártica Se quiser fechar, ó Aí, Antártica Vem 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 no pai Pai tá duro Coisa linda, papai Coisa linda Qualquer momento, pelo menos, a notícia é boa, né? Várias notícias ruins Só bagulho doido O que tá acontecendo Ai, Calica Pô Vamos na pista que ele pique Correto, então, mano Correto, então Boa tarde com o Jesus aí Valeu, meu amigo Qualquer novidade aí, então, só como? Já passa aquele zap aí Já viu que ele não tá contente Daí você já consegue perceber Que ele não tá contente Com a saída do Nego Team, né? Porra, só ele brotando mesmo Você já consegue perceber Que ele não tá contente Com a saída do Nego Team Então fica no vídeo Fica no vídeo Demais é mais perímetro aí, rapaz Pô, rapaziada É o mesmo trabalho que antes Dá de um perímetro aí Esse maluco Tem que ficar o porfim lá também, mano O tráfico é assim, parceiro Você já consegue ver no vídeo Que ele não tá contente Com a saída dele O lado bom, o lado mal Então não precisa nem falar mais nada O lado ruim O lado perverso A Troia já tá armada aí Sempre o mais alto prevalece Porque aqui é briga de cachorro grande, parceiro Mostrou sentir o gostinho do poder, tá ligado? Vai tentar dar o golpe de Estado, mano Isso acontece na vida real E aí? Será que o Negutinho tá na atividade? Vai ter braço? Que vai ajudar ele? Tô gastando dinheiro pra caralho também Já com essa porra, já Parece que eu também tô Acontece, mas eu também, porra Se eu tô fazendo um bagulho também O bagulho, porra O bagulho tá demais, já, mano Não, o maluco cai pra pista Milhão, 10 a 0 Vai cair pra pista Mas, porra Qual foi, meus amigos? O bagulho é tranquilidade no papo aí, porra O bagulho tá falando pra caralho Já no rádio, já O bagulho é só papo de barca Só aqueles bagulhos lá, porra Mano, deixa a liga aí Papo do mano aí Se envolve Tem que ter a melhor forma aí, mano Não, o maluco vai cair pra pista Mas também se forra O bagulho é bem fato também E ela é cena O bagulho também, porra Meu bagulho também tá aqui O bagulho tá enganado Minha gestão tá maneirão Tá boa, não Mas como? Vou dar o cara na pista Que é nosso patrão, mano Ele vai cair pra pista Rapaziada Vou dar um papo Vocês vêem, às vezes eu não reato Te olhando pra um lado Olhando pro outro Vocês vêem, assim Porque, irmão Aqui, sabe como é que é Aqueles piques, né Você não pode ficar distraído Aqui é Disney dos assaltos Como fala o papo de negão Aqui é Disney dos assaltos Então tu tem que ficar ligado É um olho no peixe Outro no gato, irmão Ó Ó Pode deixar passar nada Então a gente fica aqui na atividade, né Na hora do react Eu fico Tô sempre aqui Tô com a loja aberta Hoje não fechei Como é que vocês sabem Aqueles piques negos soca Então vamos lá Vamos pro vídeo Irmão O mostrão não ficou contente Pra quem você sabe Pra quem não sabe O mostrão Ele é sempre aliado Do Negutinho Lá na Ele foi aliado Do Negutinho Na Guerra Civil Ele foi aliado Do Negutinho Numa massa RJ Ele foi aliado Do Negutinho No Guerra Civil Mas quando chegou No Facções Criminosas Houve um racha, papai Não tem nada a ver Uma coisa com a outra É uma outra É, bicho, pai O Negutinho foi preso Só que na saída do Negutinho Ele não ficou contente Por quê? A gestão dele Não tava sendo bem visualizada O Nego não tava gostando Da gestão dele O que acontece? Acontece muito isso, parceiro Por quê? O cara tá agarrado, irmão O outro que ficou Ele tem que entregar a favela Pro cara quando o cara sair Só que ele acha Que a favela é dele, irmão Ele acha que naquele momento Não, mano O cara tá preso É eu que tô condenando Não, irmão Você ficou aí Pra cumprir o lugar Do cara que ficou agarrado Foi o cara que fez o corre, irmão Tá ligado? Foi o cara que fez o corre Esse idiota tá atrás aí, ó Passando aí atrás Embaçando o vídeo Então o que acontece? Quem ficou, irmão Só ficou no lugar, irmão De fazer o bagulho andar Como o patrão tava Ele, irmão Tem que acatar as ordens do patrão Ele não quis acatar, irmão O que acontece? Ele quis fazer igual A gente sabe o que aconteceu Num lugar aí Que o maluco foi preso E deu a ordem pro outro Sucessor que tava na comunidade Pra poder assumir Só que o cara não queria fazer Do jeito dele E quis tomar no peito Só que o bagulho não é desse Mil lugar do Negotinho Ali na comunidade Não assumiu Ele ficou ali pra Gerenciar as coisas Enquanto o Negotinho tava privado Vou até tomar mais um Pra aquecer a garganta Garganta seca é fogo, irmão Então vamos lá É que eu fico orçado, irmão Tu vê Rapaziada me chama toda hora Na hora que eu tô gravando o vídeo Se a porta tivesse fechada Eles socavam a porta Então vamos lá Irmão Ele tramou a Troia Contra o Negotinho Sim Eu vi no outro vídeo Eu falei Pô, não tramou não Mas só que eu tinha que fazer esse vídeo Tramou sim, irmão E o amigo não gostou Na hora que o maluco tava andando com ele Cara, eu esqueço o nome desse maluco Esse maluco é brabão, mano Na hora que o maluco tava andando com ele Ele falou É, pô Tu não tá feliz porque o patrão tá saindo Ele não ficou feliz, irmão E isso acontece, parceiro Isso acontece Acontece ou não acontece Então tu deixa aqui no comentário Porque se você mora em comunidade Tu tá ligado como é que é na risca Eu não moro, então eu não tô ligado Mas a gente sabe que é Pô, não precisa ficar falando muito A gente sabe que Tem que ter hierarquia Tem que ter hierarquia Tá ligado? E ele não teve hierarquia Com o cara Não teve Então, mano Ele saiu bem Entendeu? Então, rapaziada Que ele explique Pedi pra vocês Não pode se esquecer, irmão Me dá a moral de que Dê seu like Se inscreve Compartilha E espalha pra geral Vamos bater essa meta de 5K aí Vamos pegar esses 5K E conto com a ajuda de vocês Valeu, rapaziadinha Qual vídeo você quer de amanhã? É o top 5 Vocês vão fazer Manda pro meu Instagram Papo Reto Sem Mimi Manda lá no Instagram Manda o teu vídeo Que amanhã aqui no YouTube Eu solto o teu vídeo E falo de você Valeu, rapaziada? Tamo junto Aqueles piques Não se esquece De deixar seu like Não se esquece Me ajuda muito Valeu, rapaziada? Aqueles piques Ah, é sexta-feira Tu quer praia ou quer piscina? Tu quer praia ou quer piscina? Ai, calica Ó Ó Aqueles piques